Fala galera do YouTube, aqui é o Fala Waller e mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, já vou pedindo pra vocês deixarem no começo do vídeo um like, beleza? Deixa um like aí, se inscreva no canal e não esqueça de adicionar no Discord, beleza? Bom, compartilhe também a série. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre a fornalha, tá? Então galera, essa é a fornalha, beleza? E ela trabalha em duas tensões por enquanto. Ela trabalha com 50 volts e 200 volts, tá? O que que vai variar nela, galera? A fornalha, galera, nós vamos precisar utilizar esses itens. Nós vamos precisar utilizar uma resistência, tá? De calor e um regulador, ok? É, no caso aqui pra demonstração eu vou utilizar o regulador analógico, tá? Mas, eu acho que eu expliquei em uns vídeos atrás, mas eu vou explicar de volta. Esse regulador analógico, ele regula pro calor que você quer, tá? Ele regula através da potência, ok? Esse regulador, ele desliga e liga em uma tolerância de 1%. Então, se você regulou 200, ele vai regular de 201 pra 199, enquanto esse é de tolerância de 10%. Ou seja, ele vai regular de 210 pra 190, ok? E aqui nós temos a resistência, galera. Basicamente, o que muda? Nós temos resistência de cobre, de ferro e de tungsten. Neles, nós temos diferença de 50 e 200 volts, 50 e 200 volts, 50 e 200 volts. Outra diferença, galera, é que dependendo da mudança de material, galera, altera a potência. Então, a primeira nós temos 150, a segunda 250, a terceira 400. Até o final, nós vamos ter 1.200 quilowatts, tá? Só deixa eu ver se essa é mais alta mesmo. É, realmente, ó, galera. A de tungsten é a mais alta. Galera, quanto maior a potência, logicamente, mais calor e mais rápido a gente vai processar, beleza? Nesse tutorial, eu vou desligar esse aqui, tá? Vou pegar o último aqui e vou fazer o seguinte. Deixa eu setar aqui pra 200. Ok. E seguinte, interface, galera. Nós temos aqui auto-shutting-down, ou seja, auto-se-desligar. Então, ele desliga quando tem nada aqui. E nós temos aqui manual, que a gente pode desligar e desligar manualmente. Vou deixar no shut-down. Nós temos o lote do regulador e o da resistência. A partir do momento que a gente coloca a resistência, galera, essa minha ganha uma faixa de cores e essas cores são as potências, tá, galera? Então, ela tem que trabalhar no verde, tá? Então, ele trabalha no máximo aqui. E a gente pode setar a nossa temperatura, pra gente queima de item, tá? Lembrando, quanto maior a temperatura, mais potência pra manter essa temperatura. Quanto menor a temperatura, menos potência pra manter essa temperatura, ok? Bom, vou mostrar aqui, galera, que no 220 graus, se a gente vier e colocar um item, no caso, eu vou colocar aqui... Vamos colocar aqui o pó, pra gente transformar em... Em barra. Vocês estão vendo que a temperatura tá aumentando, tá? Isso, a gente tá sem regulação. Ou seja, ele vai utilizar 1.200 kW até subir aqui, até o máximo que der, né? Ou que dá 1.200 kW. Eu não sei se esse ítice explode, nós vamos ver agora. Mas, antes de explodir, galera, vocês vão fazer o seguinte. Vocês não têm toda essa potência, ou vocês querem deixar reguladinho, né? Pra manter a rede limpa. Coloquem aqui o regulador. No caso, ele vai regular a temperatura pra 20 graus de volta, tá? Então, ele desligou. Mas, eu vou voltar aqui e vou regular, por exemplo, em... Ele vai manter regulado, vou aumentar aqui, ó, pra 500 graus. E o regulador vai trabalhar com a potência. Vocês vão ver que a potência vai diminuir, tá vendo? Então, ele trabalha regulando a potência pra manter sempre em 500 graus, tá? Vocês estão vendo que ele vai chegar num nível aqui. Regulou. É... 478. E agora vai aumentando aos poucos, tá vendo? 590. 591. Porque não chegou ainda. Quando estabilizar em 500, ele vai manter a potência aqui. E a gente vai trabalhar com uma velocidade. Então, ó. Vocês estão vendo que o item tá carregando de tal velocidade. Se eu pedir pra ele deixar 200 graus, 290. Vocês vão ver que o item vai carregar bem mais devagarzinho. Tá vendo? Porque nós temos a saturação. Ok? Basicamente é isso. Tá? Vamos ver se explode agora. É, galera. Tá chegando aqui a 400... 500 graus agora. Mais um pouquinho aí. Eu não sei se explode, tá? Então, quer dizer que a gente pode trabalhar aí com 800. Sempre bom trabalhar, galera, com uma regulagem, tá? Sempre bom. E não deu muito certo. Ele não tá subindo muito mais que isso. Parece que demos sorte. No caso, é o que eu quis dizer pra vocês, galera. Sem uma regulação, a fornalha trabalha com a potência nominal. A máxima. Com regulação, a gente pode regular isso pra uma potência mínima. É potência mínima, não. Pra uma regulagem melhor, né? Porque é de trabalho. Ok? Então, bom. É isso que eu queria falar aí sobre a fornalha, tá? Foi um vídeo bem rápido. Eu tô fazendo vídeos rápidos aí, galera. Bom, ajudem no canal aí. E, galera, outras séries estão vindo por aí. Beleza? Vamos ver se o canal aí aguenta mais um ano aí. Ou então eu vou ter que acabar fechando ele. Fechando ou não, né? Desativando o canal. Isso aí, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau.